A TV Replay entrevistou Rivaldo Torres, secretário de infraestrutura, onde mesmo falou quais os motivos que fez com que o aterro sanitário de Lagedo tivesse sua licença ambiental suspensa no ano de 2013, passando a ter a nomenclatura de aterro controlado. Segundo ele, na gestão do então secretário de infraestrutura, Cícero Júnior, foi retirada areia de um local que não podia, causando assim a suspensão da licença. Ele ainda falou que o referido aterro continua funcionando e que em breve terá sua licença ambiental definitiva. Lá não existe lixão. Lá continuou um aterro da forma que ele vinha existindo. A única coisa que o aterro perdeu foi uma licença provisória. Agora, eu acredito que por falta de entrosamento entre o engenheiro, que era da época de Antônio João, que continua na nossa gestão, com o secretário que saiu da nossa secretaria, de Cícero Júnior, eu acho que, havendo um bom entendido entre eles, deixaram que alguém tirasse terra, tirasse barro da área onde era de preservação ambiental. Com isso, o CEPRH fez uma visita e viu aquele erro ali, simplesmente cancelou a licença. E nós estamos nos documentando, estamos nos organizando e trazendo de volta, logo, logo, a licença definitiva. Para mostrar aquelas pessoas que torcem para aquele agendro tudo errado, essas pessoas vão ficar muito tristes porque essa licença de imediato não se sai. Mas logo, logo, essa licença vai estar nas nossas mãos. Uma floresta, tinha um mato, tinha árvore e foi destruída. Só que esse local hoje, ele já continua com as árvores crescendo, o mato crescendo e o ambiente hoje, ele está preservado. O pessoal do CEPRH teve no outro dia e viu que realmente está sendo preservado. Com isso, é que eles vão ver que a gente está preservando a área e a licença poderá ser liberada. As mesmas cidades continuam trazendo seus resíduos sólidos para depositar aqui na nossa cidade, no nosso aterro sanitário. E que agora nós temos mais uma cidade, que iniciou no dia 1º de agosto, é a cidade de Jucati. Eu até faço um apelo àqueles críticos negativos de Lagedo, eles estão convidados a comparecer o aterro, marca comigo, eu levo eles lá, para que eles vejam que nós temos um aterro sanitário, não um lixão. Para que eles não fiquem colocando aí em Facebook, dizendo besteira na rádio, aquilo que eles não sabem, que eles não estão vendo. TV Replay, o que é bom, se repete.